Olá, gente linda e querida desse canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar com essa sacola lona aqui da Zaxi Que desde o dia em que eu recebi, eu tô louca pra abrir Porque, mano, é muito grande, eu também disse E eu tô muito curiosa Mas eu sou fiel a vocês, entendeu? Não abrir até poder gravar esse vídeo Ai, gente, o maravilhoso da Zaxi é que assim Você abre a caixa e já vê um cheiro muito gostoso, assim, nossa Vem um sapatinho bem de boneca, né, amores? Olha que coisa massa, sozinha E pra completar o lookinho, vem uma meia dessas meias de... Como é que chama isso? Meia de... Meia-rastão Essa aqui é da Zaxi em parceria com a Altai Olha que coisa mais linda Nath, sem tentar nas tendências, agora a Zaxi traz a sua versão do icônico modelo Mary Jane E para deixá-la ainda mais cool, use com a meia-rastão Altai Esperamos que curta Muito obrigada, Zaxi e Altai Amei muitíssimo Vamos agora, opa, pra essa sacolinha da My Favorite Things Olá, Nath, a temperatura está caindo Ai, infelizmente, né, gente? Eu sou muito mais... Opa, tô muito torta Eu sou muito mais do verão, mas tudo bem E a vontade de ficar embaixo das cobertas só aumenta, verdade Então, o que acho de aproveitar uma boa maratona de séries Sem culpa alguma, com esse pijama super estiloso e confortável Esperamos que goste Ai, gente, quero muito ver isso Mano, olha que coisa mais linda Vem uma pantufa de cachorrinho Olha que amor Nossa, mano, lindo Ai, que gostoso, olha Super comprido, lindo Dá pra te mostrar cachorrinho Mano, isso aqui é muito gostosinho, ó, fofinho Nossa, eu amei Combina com a pantufa, né? Tipo, pra ficar, tipo, arrumadinho em casa Muito obrigada Muito obrigada, my favorite things Eu adoro vocês Vamos agora pra uma outra sacolinha menor Que é essa aqui da Hay Branch Do meu amigo Vitor Maravilhoso Olá, Nath, tudo bem? Sabemos que você sempre errada nos looks e esbanja estilo Seja no seu dia a dia ou nos eventos bafos que você sempre está Olha o gato subindo em cima da mesa já Então, Elça, só, por favor, não deixa a mesa balançando Olha o que adianta falar, né? E por isso que você não poderia ficar sem o nosso novo lançamento da linha Hay I Wear Para compartilharmos com vocês este nosso momento Vamos te mandar um mimo da nossa coleção E claro, nós vamos deixar de fora as suas seguidoras fiéis Para isso temos o cupom de desconto exclusivo Hay Que é NAT15 Vai dar 15% de desconto para as compras feitas Oh my, eu já não gosto Tá na boca Esperamos que você use e abuse do seu novo Sunglasses Hay Grande beijo e muito sucesso Olha, gente Detalhe para a caixinha deste óculos Já é coisa mais... Ai, gente, que lindo É de gatinha, assim É um modelo gatinha super estiloso Gente, não é minha cara É muito minha cara esse óculos Amei, galera Bom, aproveitem o cupom de desconto, então, tá? De nada, louca Obrigada, Hay Hay Brand Amei, gente, a caixinha é uma graça, olha Vou comprar de novo Agora vamos para as caixas Porque as caixas são sempre mais complicadas Porque elas demandam que a gente abra Ah, você vê que isso aqui está fácil de abrir, ó Muito sucesso Olha essa, amor Quanto coisa que eu sou Vem cá Nossa, ele nem ligou Gente, é da Ipanema Olha que linda essa caixa Dá para ver aqui que tem coisa mais fruta Muito bonita Vamos abrir Ai, gente Bom, está lindo, mas assim Já vi que não é meu número Ai, estou mal, mano É 37, olha Muito grande, não dá Muito grande para o meu pé, né? Bom, vamos lá De todos os nomes que poderíamos ter Escolhemos ser Ipanema Em abril deste ano O bairro que nos inspira diariamente Completa 124 anos E não nos faltam motivos Para celebrar e agradecer Para celebrar este aniversariante Tão ilustre A Ipanema convida a artista carioca Marina Papi Ou Papi, não sei Sorry Para criar uma aquarela exclusiva Para as embalagens Que carregam a coleção premium Ipanema RJ Nossa, será isso aqui? Não, calma Esperamos que essa sandália Assim como faz o bairro que amamos Te lembre o sol por onde você for Um beijo grande Equipe Ipanema Calma Gente, ó Calma Ah, isso aqui Que é da Marina Isso, né Tipo, essa caixa que eu elogiei É dela Maravilhosa Artistíssima Maravilhosa E olha, gente As sandálias são Maravilhosas Super básicas Lindas Só que, mano Não são o meu número Infelizmente Vou ter que entrar em contato Para ver se eles trocam Mas olha que linda Gostei principalmente dessa aqui Super gótica Obrigada Ipanema Parabéns Marina E pelo trabalho Também muito lindo Amei Mais uma caixinha aqui Gente, eu já tô arrasando Tô abrindo tudo na mão Sem precisar cortar meu dedo Com a faca Mano Esse é o recebido dos sapatos É a Anacapra esse aqui Só sapato no rolê Gente, adoro A cara tá mal Adoro Anacapra Vocês sabem disso Que eu tô sempre usando Selecionamos mulheres incríveis Para representar o nosso inverno Vamos ver Quem que são Ai, assim a caixa Ai, uma delas está aqui Ai, um espelho Eu achei que ia ser uma campanha Assim, tive que ser umas meninas E tal Ai, que graça Gente, olha que gracinha Deixa eu ver se o número veio certo Ai, esse aqui veio certo Calça 36, tá bom, galera? Agora veio certo Olha que gracinha Esse tênis Gente, eu amo os tênis da Anacapra E como eu falei Eu tenho vários E gente, isso aqui Nossa, é muito fofinho Já consegui imaginar vários lookinhos com ele Oi, Nanás Caminhar com os próprios pés não é fácil Mas são as pequenas escolhas Que podem descomplicar o caminho Ter os pés no chão É o primeiro passo Para conquistar a nossa liberdade A gente quer te ver bonita Confiante Livre por aí Para sair por aí E buscar o seu lugar no mundo Ai, que lindo Quem sabe o que nos aguarda Quando viramos a esquina Descomplica Vai, a Anacapra Ai, vou Vou muito Vou com certeza Amei, gente Anacapra Maravilhosa Sempre com umas caixinhas maravilhosas também Muito obrigada Agora tá Gente Ele tá na fase Que precisa Cascar Ontem Ele mordeu A tela da janela Até arrebentar Aí eu chamei o cara Para vir arrumar O cara veio Arrumou Chegou de noite Eu fui ver o salmote arrebentado de novo Não Eu queria matar ele Porque ele me fez jogar 100 reais No lixo Era mais fácil Pegar uma nota de 100 reais Queimar Recebidinho da Juliana Fiorez Maravilhosa Artista Topíssima Olha que lindo Gente Um print da Ju Muito maravilhoso Ai, tem vários prints Peraí não É só isso Deixa eu ler a carta Ai, a Ju Mano Sempre mega caprichosa Olha Ela tipo Manda tudo Bonitinho Bonitinho Embaladinho Ó O gato Tá louco Aqui com Fio Ai, Samu Não, você vai estragar Minha calça nova Oh, meu Deus do céu Oi, Nath Estou escrevendo Para te agradecer Por ter mostrado Meu trabalho No vídeo Recebidos Muito obrigada mesmo Imagina Minha linda Maravilhosa Adoro acompanhar Adoro acompanhar Seu trabalho no Youtube E no Instagram Parabéns por todas as conquistas Espero que goste Das ilustrações Que estou te enviando E que elas tragam Uma dose extra De amor e cores Para você Grande abraço Para você E para o Samuel Com carinho Juliana Obrigada, Ju Um beijo Para você também Vamos ver os prints Gente Vocês notaram, né Que eu tirei Os meus quadrinhos Aqui de cima Do sofá Que tinha uns quadrinhos ali Tem essa estante também Que é nova, né Legal E aí eu vou botar Aquele meu quadro grandão Rosa aqui Que inclusive eu já fiz Ele pensando nisso E aí finalmente Eu vou poder montar A paredinha Com os trabalhos Dos meus artistas preferidos Incluindo as de Juliana Olha esse outro Que coisa Fofíssima Para decorar A casa Eu estou muito nessa Vibe de decoração Ai gente Que fofo Nossa Eu quero muito Tipo botar um Do ladinho do outro Assim, sabe Eles combinam muito Olha Outra de cabelo verde Muito maravilhoso Ju Você é muito caprichosa Cara Olha Gente Olha os detalhes Do cabelo Quanta coisa Quanto detalhes Lindos Não Já estou até imaginando O que eu vou fazer Dá para botar Tipo os cabelinhos Que tem cor igual Tipo pertinho Sabe O verdinho Tem esses dois De cabelo azul Ai de repente Bota um rosa No meio Nossa Vai ficar Um bapho Ju Muito Muito Obrigada Por me ajudar A decorar Minha casa Um beijo E muito sucesso Para você também Ah Mano Ai sim Receber comida É comigo É comigo mesmo Nath Como você é fã De hambúrguer bag Desperte seu lado Hamburguero Com a nossa nova linha Hellman's Burger House Aprovada por chefs De hamburguerias Bom apetite Timmy Hellman Timmy Hellman Meu Deus Ganhei maionese Maravilhoso Veio uma maionese Do Burger House Veio também Vem um ketchup picante Ketchup Agora com a ketchup E veio um barbecue Mas gente Será que é feito Com carne mesmo? Eu não sei Eu nunca mais comi Beb... É... Molho barbecue Porque eu entendo Que ele é feito De carne Mas eu não sei Se é mesmo Vamos ver aqui Ingredientes Água, finagre, açúcar, tomate Salsa, cebola, alho, pimenta Farinha de mostarda Conservador Não sei o que é lá Conservante né Espeçante Não sei o que Celulose sódica 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 Corante caramelo Acidulante Ácido cítrico E aromatizante Bom Não tem carne Aí tem aqui ó Molho barbecue Contém aromatizante sintético Idêntico ao natural Então não é feito Esse carne Maravilhoso Gosto muito De saber disso Eu nunca mais comi Tipo sério Porque sei lá Ficava com receio Mais ketchup E maionese Gente Eu sou muito louca Da maionese Eu gosto muito De maionese Então Muito obrigada Helmus Vocês são maravilhosos Inclusive gente Vocês aproveitaram Aquele festival Que tava tendo De hambúrguer Da Helmus Hambúrguer League Porque mano Eu fui arrasando Olha aqui Gente O Samuel tá derrapando Olha onde que ele levou O papelão Samu Olha onde que ele tá Vocês tão vendo Olha onde que tá esse gato Samu Vem aqui dar tchau Com seus amigos Olha como está O Samu Cat Gigantesco Gente É isso Muito obrigada Por terem assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De clicar em gostei Se inscrever no canal Para acompanhar os próximos vídeos Um super beijo E até o próximo vídeo